O Jornal de Itajubá é um oferecimento de Automotoescola Minas Gerais, alto índice de aprovação. Boa noite, webespectadores da TV Itajubá. Estamos iniciando a edição de 31 de agosto de 2016 do Jornal de Itajubá, aqui pela TV Itajubá. Esta TV que é de alcance mundial. Vamos ver quais são os destaques da edição de hoje? O Senado concluiu hoje o julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff. O furto de celulares e motossecretas são os mais recorrentes em Itajubá. A polícia realiza a operação contra o tráfico de drogas em Santa Rita do Sapucaí. Mãe mata a filha com um recrucifixo em Oklahoma, nos Estados Unidos, por tentativa de exorcismo. Assistam estas e outras notícias agora aqui no Jornal de Itajubá. E em Itajubá, um dos crimes mais recorrentes é o de furto de aparelhos celulares, motossecretas e veículos. Hoje são muito comuns assaltos em praças públicas e um pequeno descuido da vítima é o bastante para facilitar a ação do criminoso. Como o celular é facilmente repassado pelo infrator e muitas vezes a vítima é distraída, facilita a ação, ele é um dos bens mais furtados. Hoje a Polícia Civil possui um catálogo com fotografia dos infratores reincidentes e conhecidos da polícia para que seja feito o reconhecimento. No entanto, este banco se renova a cada dia e novos infratores são adicionados cada vez mais cedo. Jovens de 13 anos já estão incluídos. A Polícia Civil pede cautela à população de maneira a não facilitar a ação criminosa. No que diz respeito a motossecretas, a tranca é muito importante e também é preciso atenção para não deixar a chave na ignição do veículo quando for deixá-lo estacionado. Cerca de 20% dos casos de furtos de motossecretas aconteceu em situações com esta característica. E no sábado dia 27, a noite foi marcada pelo alinhamento dos planetas Vênus e Júpiter, que desde o pôr do sol ficaram visíveis a olho nu em todo o território brasileiro. Coincidentemente, a banda chamada Interestelar, que é couvert de Pink Floyd, se apresentou a seu aberto na Praça Teodomírio Santiago. O evento gratuito começou por volta das 18h e encheu os arredores da coxa acústica de camisas pretas, a indumentária clássica dos fãs de rock'n'roll. A realização do show é parte da iniciativa Palavra e Som, um dos segmentos do movimento artístico Sarau Musical. E a Polícia Civil cumpriu mandados de prisão, de busca e apreensão em Santa Rita do Sapucaí, na manhã desta última terça-feira. A ação faz parte de uma operação que tem o objetivo de combater o tráfico de drogas. Durante a ação, mais de 10 pessoas foram presas, entre elas uma advogada que vai responder ao processo em liberdade. A operação, batizada como Ratoeira, envolveu cerca de 70 policiais civis das cidades de Pouso Alegre, Itajubai e São Lourenço. A investigação durou três meses e os suspeitos envolvidos responderão por diversos crimes, entre eles a associação ao tráfico de drogas. Ao todo, 12 homens foram detidos, sendo oito levados para o presídio da cidade e duas mulheres tiveram prisão domiciliar decretada, entre elas uma advogada. Ela é suspeita de coagir testemunhas para conseguir a liberação de um cliente que já está preso por envolvimento com o tráfico de drogas. Os policiais também apreenderam 16 pinos de cocaína, aparelhos de celular e alguns pacotes de cigarros fabricados no Paraguai. E em operação realizada na zona rural de Marmelópolis, a polícia militar apreendeu sete armas de fogo, além de efetuar a prisão de dois cidadãos maiores de idade. Foram apreendidas uma .380 marca Grock com três carregadores, uma espingarda calibre 12 CBC, uma espingarda calibre 20, duas espingardas calibre 28, uma espingarda calibre 36 e uma garruxa calibre 36. E após um longo período, várias reuniões longas no Senado e protestos de apoiadores e opositores à presidente afastada Dilma Rousseff, Hoje aconteceu o desfecho do impeachment e o resultado foi de 61 senadores a favor do impeachment e 20 contrários. Portanto, foi aprovado o afastamento definitivo da presidente Dilma Rousseff, uma vez que precisava de apenas 54 votos a favor. E o Brasil deverá adotar o sistema de tecnologia de ultra-resolução de imagem 4K para TV digital até 2020. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, durante a abertura da SETE-ESPO, evento que faz parte do 28º Congresso 7 sobre inovações e mudanças no segmento da indústria de broadcasting e novas mídias. Diferente das imagens em Full HD, com 1920x1080 pixels, a imagem de 4K equivale a 4 vezes a quantidade de pixels na tela, dando uma resolução de 3840x2160 pixels, o que torna a imagem muito mais nítida. E na cidade americana de Oklahoma, Joanita Gomes, de 50 anos, foi presa após forçar a filha de 33 anos a engolir um crucifixo e uma medalha religiosa por achar que a mesma estaria possuída por um demônio. Genebra Gomes foi encontrada pela polícia no último sábado. Segundo a polícia de Oklahoma, a vítima estava com um crucifixo na garganta e suja de sangue. Joanita confirmou ter usado símbolos religiosos contra a garganta da filha até sangrar e depois assistiu a filha morrer. E agora vamos conferir os dados econômicos. O dólar entrou esta manhã com alta de 0,24% a R$3,24 e o euro entrou com queda de 0,01% a R$3,60. E a previsão do tempo para a próxima quinta-feira amanhã aqui em Teujubá é de sol e com muitas nuvens durante o dia e períodos nubrados com possibilidade de chuva a qualquer momento. As temperaturas variam com mínima de 13 graus e máximas de 27 graus. Neste momento aqui no estúdio faz 19 graus e a umidade relativa do ar está a 82%. E chegamos ao final da edição de hoje do Jornal da Itajubá aqui pela TV Itajubá. Essa TV que está crescendo cada vez mais, essa TV que está inovando a todo momento, né? A sua forma de acessar a internet, a sua forma de assistir a TV pela internet. Então a TV Itajubá desenvolveu por conta disso várias formas de você navegar mais facilmente através do nosso site. Por exemplo, você tem lá o sistema de trine. Através do sistema de trine você tem uma exposição de toda a programação nossa. Cada programação tem uma duração média de 30 segundos de exposição. E se você realmente se interessar por aquele determinado programa, você clica lá no lado esquerdo da tela, né? E aí sim, em cima dos ícones que você desejar assistir. Por exemplo, se você quiser assistir o Jornal da Cidade na íntegra, é só clicar lá em cima do Jornal da Cidade. Se você quiser assistir o programa Espaço Itajubá na íntegra, é só clicar em cima do programa Espaço Itajubá e assim por diante. Ou seja, com esse sistema de trine fica muito mais fácil você saber o que a TV Itajubá está produzindo, o que a TV Itajubá tem para exibir para você. A TV Itajubá constantemente está inovando, está fazendo essas novas técnicas. E também aqui embaixo da tela, se você deslocar um pouquinho a tela aqui embaixo, você vai ver escrito Postbook. O Postbook é uma espécie de uma rede social, né? Onde você pode estar postando ali os seus vídeos, os seus comunicados, abrindo a sua conta, né? É muito fácil abrir a conta. Mais embaixo ainda, está escrito assim, clique aqui para você postar alguma coisa, para você abrir a sua conta. Ali você, clicando lá, você vai abrir a sua conta com o seu nome, endereço e estabelece uma senha. E facilmente você vai estar postando os seus vídeos, os seus compartilhamentos ali nesta rede social específica da TV Itajubá, chamada Postbook. Então, use e abuse ali dessa rede que você tranquilamente vai gostar. Tem bastante gente já acessando, tem bastante gente postando os seus vídeos lá. E constantemente, né? A TV Itajubá também tem a mídia publicitária. Para você que é empresário, né? E gostaria de fazer o seu anúncio na internet, o lugar certo é aqui na TV Itajubá. Nós estamos totalmente dentro da internet, porque nós pegamos nos smartphones, nós pegamos nos computadores todos, em todas as smartphones, em todos os tablets. Então, você anunciando com a gente, você estará anunciando automaticamente na internet. E como é que faz para anunciar? É só ligar para nós, através dos telefones 3621-4600, 3622-4772 ou ainda 999-861444. E para você que está fora da região sul de Minas, o nosso DDD aqui do sul de Minas é 35. TV Itajubá é uma TV com alcance mundial. Boa noite e até amanhã. Jornal de Itajubá é um oferecimento de Automoto Escola Minas Gerais, alto índice de aprovação.